A gente enfatiza o bairro, enfatiza a periferia, enfatiza que um grupo como o nosso, jovens que acreditam em uma mudança por meio da arte, injeta energia na periferia e leva a periferia para fora dos seus arredores. Atrás do arranha-céu tem o céu, tem o céu, e depois tem outro céu sem estrelas. Em cima do quadra-chuva tem a chuva, tem a chuva, e tem coisas tão lindas que até dá vontade de compê-las. No meio da couve-flor tem a flor, tem a flor, e além de ser uma flor, tem sabor. Dentro do porta-luva tem a luva, tem a luva, que alguém tem unhas negras e numa piadas esqueceu de pôr. Manamaui 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 Mãe Mãe Eu sou Jackson, Jackson Barros, o vulgo Jack, sou artista, desenvolvo trabalhos nas áreas de artes visuais e dança. O plano B é um grupo de danças urbanas que tem sede aqui no bairro do Andes da Guarda, área periférica da ilha de São Luís Maranhão. O coletivo nasceu em 2015, parte da iniciativa de um grupo de amigos que amam a dança, amam a cultura hip hop, acreditam no poder de transformação da dança que a arte tem dentro da sociedade, na vida de cada um de nós. At Nights Over Rivers and Bridges Por que no Rio tem pato comendo lama? Por que no Rio tem pato comendo lama? E os putis e overtrays, impressionantes esculturas de lama? Mule, 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 mule. E os putis e overtrays, impressionantes esculturas de lama? Mule, 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 mule. E a lama comi mucambi, no mucambi tem mulambi E o mulambu já voou, caiu lá no galçamento Bem no sol do meio-dia, o carro passou por cima E o mulambu ficou lá Mulambu eu Mulambu tu Mulambu eu Mulambu tu E os potins e overclass Impressionantes esculturas de lama Mulê, 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 mulê E os potins e overclass Impressionantes esculturas de lama Mulê, 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 mulê Aramaca, xeribi, ribeira, bom pastor, é o Ibura, Ibice, é Vitorreão, Casa Amarela Boa Viagem, Genipapo, Bonifácio, Santamaro, Madalena, Boa Vista, Dois Irmãos É Caso Ponta, é Caxanga, é Brasilita, é Beperiba, é CDU, Cafibaribe, é o Centrão, eu falei E os potins e overclass Impressionantes esculturas de lama Mulê, 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 mulê E os potins e overclass Impressionantes esculturas de lama Mulê, 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 mulê Mulê, 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 mulê E ela matou mimu, cambe, no mucambo tem mulambi E o mulambo já voou Caiu lá no troçamento Bem no sol do meio-dia O carro passou por cima E o mulambo ficou lá Mulambo eu Mulambo tu Mulambo eu Mulambo tu E os potins e overclass Impressionantes esculturas de lama Mulambo, mulê, 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 mulê E os potins e overclass Impressionantes esculturas de lama Mulambo, mulê, 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 mulê Eu sou o Iago, faço parte do grupo Plano B Criu, e o nosso primeiro contato com o Chico Saiz, ele vem a partir de um amigo, dentre as várias parcerias de dança que a gente fez com a dança, foi com um amigo chamado Luiz França II, ele apresentou o Chico Saiz para a gente, disse que tinha muito a ver com o nosso trabalho, achou muita afinidade, e a gente decidiu investir na pesquisa, procuramos, estudamos, e aí a partir disso a gente conheceu o movimento Manguibit. O movimento artístico-cultural nordestino, que tem muito a oferecer, e tomou proporções internacionais. Como estudante de arte que sou, a gente entra muito em contato com movimentos artísticos europeus, é o que é ensinado na academia, e muito pouco se vê dos movimentos que ocorreram aqui no Brasil, e principalmente perto de nós, no Nordeste. O movimento Manguibit, ele teve um manifesto escrito, como vários outros movimentos, o que torna ele ainda mais legítimo. A partir do movimento Manguibit, a gente conhece o Chico Saiz, mas a gente tem consciência de que o movimento foi muito maior do que o Chico. O Chico, ele se tornou um ícone, como várias outras pessoas se tornaram ícones para determinados movimentos, o Chico, ele se tornou um ícone, mas o movimento tomou proporções muito maiores. Música Fome, tem calmo, o samba chegou, domingo, de todos os lados, daqui, tá ali, de lá, pra cá, pode se escutar um som aqui no Brasil. Música Lembro quase tudo que sei, e organizando as ideias, Música E você samba de que lado, de que lado, de que lado, você vai samba? Música Você samba de que lado, de que lado Você samba, você samba de que lado, de que lado Você samba de que lado, de que lado Você vai samba O problema são problemas demais Se não correr atrás da maneira certa de solucionar Olha o samba do teu lado, do teu lado O samba chega Olha o samba do teu lado, do teu lado Olha o samba, olha o samba O problema são problemas Bom, meu nome é Anderson, Anderson Carlos, mais conhecido como Anderson Pituíba, B-Boy Pituíba. Tenho 32 anos, faço parte do Núcleo de Produção e Teoria das Artes, Companhia Cambalhotas. Também faço parte desse grupo, desse coletivo maravilhoso que é o Plano B-Trio. Sou B-Boy, já há mais de uma década trabalhando, estando nesse ramo da dança, dança popular, dança de matriz africana e estão aí, junto aí, no break. O Plano B, ele é um coletivo que já passou por várias formações, né? Essa é a mais atual que a gente está agora, a gente está numa pegada bem mais remando para essa parte mais profissional, né? Que alguns objetivos a gente deseja alcançar dentro da dança, que é essa característica mais sustentável de estar postando vídeo, mostrando aí para a galera que é possível viver da arte. Para que a gente possa mostrar aí para a moçada, né? Que está no caminho errado, no caminho do crime, a gente sabe que nossa comunidade, que nossa quebrada tem muito disso, essa galera que está marginalizada aí. E aí a gente vem com a dança, a gente vem com o Plano B para chegar aí, para estar mostrando para eles que existem outros caminhos, existem outros afluentes e que é possível a gente chegar e fazer o bem, chegar e estar mostrando um lado positivo para essas pessoas, né? Para que eles possam entender que realmente existem outros caminhos. O Chico se identificou muito com essa ideia, né? O Chico misturava muitos estilos musicais, muitos outros elementos e a gente conseguiu perceber que o grupo já fazia isso, né? Já buscava outros estilos de dança para praticar, já buscava, já estudava outros movimentos diferentes do que é a nossa base, que é o hip hop, as danças urbanas. Então a gente foi buscar elementos da cultura popular, danças populares brasileiras e dialoga muito com as músicas do Chico, mas também trazer essa ideia de a periferia produzindo arte, nós produzindo arte a partir do que a gente tem. Então, por isso a gente aborda o bairro, por isso a gente aborda as ruas, por isso a gente traz os mangues que também é característica nossa, daqui de São Luís, né? Assim como foi em Recife, muito enfatizado. Então a gente percebe que os elementos, eles dialogam. A gente chega e está sempre trabalhando em alguns eventos sociais e o que é legal é quando a gente está nesse evento, tem a mansada, tem a molecada e tal e aí sempre chegam perto, perguntam como é que é o movimento e tal. Esses primeiros contatos são importantes, né? Para que a gente possa chegar e trazer ele para esse universo da dança, do break em si, né? Esse trabalho que a gente fez com as músicas do Chico Sais, do Nação Zubi, esse trabalho, essa pegada, ela também tem essa importância, né? De chegar e trazer essa molecada e tal para estar mostrando para eles o que a dança pode estar proporcionando, né? Para que possa ter essa mudança de vida, eu acredito que esse é um dos principais objetivos do Plano B. Também é uma razão do nome do grupo se chamar assim, Plano B, né? Que há sempre uma outra resposta, há sempre um outro caminho a se seguir. Isso que é importante para nós. O grupo, apesar de ser hoje pequeno, um grupo pequeno, eu acredito que seja um grupo forte, com expectativas, objetivos, sonhos. Cada um carrega consigo, né? E são características que influenciam de forma direta ou indireta dentro do grupo. Como todo coletivo, o coletivo é formado com pessoas diferentes, com ideias, concepções diferentes. E achamos isso interessante. Queremos conservar isso. Um exemplo disso é o conceito de Plano B. Cada um de nós temos uma concepção de um Plano B diferente. Eu, por exemplo, costumo dizer que o Plano B é uma família. Descute, se diverte, comemora as vitórias, as derrotas, e acima de tudo, se respeita. Tô enfiado na lama. É um bairro sujo, onde os urubus têm casas, e eu não tenho asas. Mas estou aqui em minha casa, onde os urubus têm asas. Vou pintando, segurando a parede no mangue do meu quintal, Manguetão. Andando por entre os becos, andando em coletivos, ninguém foge, cheirou, sujou, da lama da Manguetão. Andando por entre os becos, andando em coletivos, ninguém foge a vida suja, dois dias da Manguetão. Esta noite sairei, vou beber com os meus amigos, e com as asas que os urubus me deram ao dia. Voarei por toda a periferia. Vou sonhando com a mulher, que talvez eu possa encontrar, e ela também vai andar, a lama do meu quintal, Manguetão. Andando por entre os becos, andando em coletivos, ninguém foge, cheirou, sujou, da lama da Manguetão. Andando por entre os becos, andando em coletivos, ninguém foge a vida suja, dois dias da Manguetão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí